O carro pegou fogo no Rio Jundiaí, você fala, tá louco Rubinho? Tô não, quer ver? Avenida Stanislau do Amaral, bairro Itaici. Próximo aqui a ponte do Rio Jundiaí, as imagens que vocês estão vendo agora, atenção, é um veículo se aproximando. E até o nosso amigo Maia, pedido pra que a esposa gravasse pra gente, ó. Esse veículo pegando fogo, uma palha e quente. Poucas horas depois nós estamos aqui, ó. Como ficou o local, o veículo totalmente queimado, algumas peças estão soltas ainda, que acabaram ficando. O veículo foi recolhido e as informações, perda total. Mas, graças a Deus, apenas danos materiais. Ficou um susto pra quem dirigia, mas ninguém ficou ferido. Apesar do incêndio, o movimento continuou normal aqui. Claro, tomam todos os cuidados até chegar do corpo de bombeiros, mas vida que segue e nós que estamos no sentido. Vamos dizer isso, né? Bairro Centro terminou com o veículo. Vocês estão revendo o veículo em chamas, porém, mais uma vez lembrando, ninguém se machucou. Com imagens, é, da família do Maia, esposa, ele. Obrigado aí pra vocês, é isso aí. Flagrou alguma coisa, manda pra gente, faz como o Maia, a esposa dele, o filho, o Pedrinho, o pessoal todo. Obrigado, e agora, Nenê, Rubinho e Queiroz, para o programa, Rubinho. Meu amigo, obrigado aí o Maia, o Maia que está nos acompanhando pelo YouTube. Atenção, Maia, que está pelo YouTube. Atenção você que está no YouTube, dá um like. Ajuda a nós, dá um like. Você que está no Facebook, você que está ao vivo conosco. Você, atenção. Atenção, porque a partir... Vamos lá. Meu amigo, último dia do mês de fevereiro de 2024, quer dizer o quê? Está valendo 50 anos de Gato Supermercados e quem faz a história é você. Somos todos nós. E olha só.